e começaram as dissidências, de dois partidos passou a haver quatro e um quinto partido que vai sempre ganhando terreno à custa das divisões dos outros, o Partido Republicano tinha poucos deputados no Parlamento, mas eram extremamente combativos tomaram como grande argumento contra o regime a questão dos adiantamentos o Rei e a Família Real não tinham rendimentos próprios portanto, é claro, o Estado devia despagar uma certa quantia para eles poderem viver essa quantia chamava-se Lista Civil mas a Lista Civil, que foi decretada e fixada depois da Revolução Liberal nunca foi atualizada, os anos passavam, o dinheiro era cada vez menos a Família Real também gastava cada vez mais e era necessário que o Ministério das Finanças fizesse uns adiantamentos à Casa Real por conta da futura Lista Civil Um deputado, Afonso Costa, chegou a exclamar no Parlamento, dirigindo-se ao Presidente Diga ao Rei, retire-se Senhor, saia deste país, antes que tenha de entrar numa prisão É claro que isto causou muitos protestos, o Presidente tocava campainhadas e Afonso Costa continuava Por muito menos crimes do que aqueles que cometeu o Senhor Dom Carlos o Rei Luís XVI em França, viu rolar a sua cabeça no cada falso O Presidente chamou a guarda, expulsou o Deputado Mas ainda foi pior, por todo o país assinaram-se abaixo-assinados de solidariedade com o Deputado Afonso Costa e foram entregues ao Governo listas com 44 mil assinaturas O Rei entrou pelo caminho de dissolver o Parlamento, marcando novas eleições para o mês de Abril de 1908 Devo dizer que isto estava de acordo com a Constituição, mas era ao máximo que a Constituição previa E de facto, permitia ao Governo governar sem o control do Parlamento durante quase um ano É esse período que se dá o nome de Ditadura de João Franco Devo dizer que essa dissolução do Parlamento causou um enorme alarme político O Júlio de Vilhena, que era Chefe do Partido Regenerador, escreveu no popular a famosa frase Isto termina fatalmente por um crime ou por uma revolução O Partido Republicano, aliado a um dos partidos monárquicos Que era o partido dissidente do Partido Progressista, esfiado pelo José de Alpoim Resolveu então fazer uma revolução em Lisboa, para proclamar a República Mal houvesse sinais de revolta em Lisboa, entravam na Câmara E aqui proclamavam que estava instalada a República em Portugal O plano era curioso, cada porta que ali se vê dava para um elevador O elevador que levava lá acima a São Francisco Tinha um cubículo e à noite os conspiradores republicanos foram para ali À espera de ouvirem os primeiros sinais da tal sublevação militar Simplesmente a revolta militar nos quartéis falhou completamente Ninguém deu um tiro Os conspiradores que estavam ali no quartinho do elevador Viram passar as horas, não havia sinal nenhum Até que a certa altura a polícia e aqueles senhores todos bem vestidos Eles não havia maneira de tomar elevador, o que é que estavam lá a fazer e prendê-os É claro que foi uma revolução falhada O Rei não estava nessa altura em Lisboa, estava em Vila Viçosa O Edom Carlos gostava muito de ir para Vila Viçosa fazer as suas caçadas O Primeiro-Ministro, Geral João Franco, deu-lhe notícias da revolução gurada E submeteu à assinatura do Rei um decreto-lei que dizia nem mais nem menos que isto Podiam ser deportados para as colónias todas as pessoas que fossem incriminadas por crimes políticos Portanto, bastava ser acusado do crime, não era preciso ser julgado Os republicanos contavam sempre com o julgamento, era um pretexto de propaganda É claro que uma lei destas provocou nos meios republicanos uma indignação enorme O Rei assinou o decreto de boa fé No dia seguinte regressou calmamente a Lisboa Meteu-se com toda a família real num landon aberto e quando vinha atravessar o terreiro do passo Estava um conjunto de atiradores que o esperavam e ele foi abatido a ti Mataram junto com ele o príncipe Dom Luís Filipe e o outro príncipe, mais novo, Dom Manuel Ficou levemente ferido Esse regicídio representa, no fundo, o fim da monarquia em Portugal O Rei Dom Carlos era realmente um chefe de Estado culto Era ele quem exerciou o poder Com ideias